É isso aí galera, meu nome é André, tô peruca, tô aqui na Queda Livre em Boituva, onde eu vou saltar com a Viviane, a Viviane que tá ali, e aí Vivi, o que tá aí? Tô nervosa! Tô nervosa nada, deixa eu ver a mão, mostra a mão aí. É, tá só um pouquinho. Cara, tô muito nervosa. Conta aí, por que que cê tá nervosa desse jeito? Tô com medo, tô com medo. Galera, sabe por que que ela tá nervosa, tensa? A gente vai levar essa maluca aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião, mais ou menos uns 200 e pouco por hora, em direção ao planeta. Tá bom. Tá bom? Fazer o quê, né? Mas eu quero. É o que vem pra hoje. Ah, isso aí. Vivi chega aqui, vamos fazer o nosso treinamento só? E aí Vivi, bora te jogar do avião? Vai! Isso aí, bora lá te jogar? Tá ali o nosso avião. Vem cá, porque não tem nada de verdade. Ai! Eu já viu! A ruastation tá com 40h era de verse. Meu Deus! Queuder! Vamos embora? Desculpa! Desculpa! Hum, eu vou embora. Desculpa! Desculpa! Me dreadio! Desculpa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Irada! Valeu, garota! Mandou bem demais! Galera, bora fazer que nem essa maluca aqui Bora pra cada nível de jogador de violão Bora, galera! Vamos jogar isso aí! Valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL